Ah, estas cortes de aço, este minúsculo braço do violão Que os dedos meus acariciam Ah, este bojo perfeito, que trago junto ao meu peito Só você violão, compreende porquê Perdi toda alegria E no entanto meu fim Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o teu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa cantando A estas cortes de aço, este minúsculo braço Do violão Do violão Que os dedos meus acariciam A este bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você violão Só você violão Compreende porquê Perdi Perdi toda alegria E no entanto meu fim Pode crer Pode crer, eu adivinho At last Entendo At last E no entanto meu vinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o teu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa Cantando À madrugada iremos pra casa Cantando Obrigada Obrigada Obrigada